Salve família, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like. E o que falar desse jogo Botafogo e Atlético Paranaense? Cara, fica sendo repetitivo, quem acompanha os pós-jogos que eu faço durante o ano tá vendo que tá se tornando repetitivo a gente massacrar jogador, massacrar diretoria, massacrar dirigente, mas chega uma hora que cansa, a gente não tem mais forças a gente não tem mais forças de criticar todos esses caras que eu acabei de mencionar. O Botafogo hoje contra o Atlético Paranaense, a princípio o Atlético Paranaense não ia jogar com o time reserva mas jogou com o time reserva e o Botafogo não aproveitou a oportunidade de jogar com o time reserva do Atlético Paranaense. Sabíamos de toda dificuldade que teríamos diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada eles não perdem, não perdiam um jogo na Arena da Baixada em casa a 10 jogos, eram 9 vitórias e 1 empate antes do jogo do Botafogo eles eram o quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro e o Botafogo tinha oportunidade na mão de fazer uma boa partida, sair de lá com a vitória contra um time reserva no Atlético Paranaense que no primeiro tempo mostrou que não estava entrosado tinham bons jogadores mas não estava entrosado e o que o Botafogo fez? desperdiçou a oportunidade, desperdiçou a oportunidade de sair de Curitiba com 3 pontos aí você pode culpar A, é culpa de A, é culpa de B, é culpa de C a culpa é do coletivo, o coletivo do Botafogo está muito ruim muito ruim, e eu falo mais, talvez seja um dos piores Botafogo, times do Botafogo que eu já vi na minha vida, na minha história, eu tenho 25 anos e talvez seja o pior Botafogo da história supera muito, muito, muito o time de 2014 é um time desprovido de técnica, desprovido de vontade de vencer, de garra daquele sangue mesmo que jogador do Botafogo tem cara, você vê um Renatinho que entra no segundo tempo e entra andando, andando sem nada para agregar o Zé Ricardo pensando que, ah, vou botar esse cara para mudar alguma coisa durante a partida e o cara entra andando ele entrou no lugar do Eric, o Eric também não sei o que está fazendo mais no Botafogo não joga bola, ele está achando que isso daqui é futebol de pelada qualquer coisa, não, isso aqui é Botafogo essa porra é Botafogo então a gente tem que rezar, o Botafogo estaciona com 35 pontos a rodada aqui já começou muito ruim nós tínhamos dois pontos a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento acaba pior, porque o Botafogo agora fica com 35 ainda tem o jogo do Ceará e está a um ponto da zona de rebaixamento e sabe qual é o pior? Você vê times de baixo começando a vencer, como o caso do o Vitória perdeu, mas o Vitória tem ganhado a Chapecoense tem ganhado o Esporte bateu o Grêmio fora de casa por 4x3 e você vê o Botafogo não demonstrando nada sendo o mesmo Botafogo durante o ano todo então não tem o que falar, gente não tem o que falar é simplesmente vergonhoso é um vexame total o ano do Botafogo está sendo péssimo péssimo, péssimo, péssimo está sendo tão ruim que em alguns momentos a gente esquece que a gente foi campeão carioca no começo do ano esquece, é apagado é apagado por tudo que a gente tem vivido depois do Carioca pra cá então é isso o próximo dois jogos do Botafogo o Botafogo joga em casa contra o Corinthians e contra o Flamengo são jogos cruciais cruciais sabemos que será difícil pra caramba mas não tem outro resultado a não ser a vitória o Botafogo precisa ganhar os dois jogos que vem pela frente é em casa, então a gente precisa ganhar não importa se o time está jogando mal o nosso time está jogando bem o importante tem que ser os três pontos então é isso aí rapaziada eu vou ficando por aqui hoje o pós-jogo foi um pouquinho mais longo e está foda o Botafogo não pode ir pra segunda divisão a galera fala é melhor cair que ano que vem volta não gente o Botafogo não pode ir pra segunda divisão só pra você ter um pouquinho de ideia o Botafogo está quebrado financeiramente recebe hoje 60 milhões jogando a série B de cota da série A se cair pra série B essa cota vai de 60 milhões pra 6 milhões não há clube de futebol que esteja mal financeiramente que resista a essa queda brusca de receita não dá, não dá se hoje nós temos um time ruim ano que vem a gente vai ter um elenco péssimo péssimo então é isso eu vou ficando por aqui deixe seu like siga nossas redes sociais que está aqui na descrição e é isso aí rapaziada isso daqui é muito grande é muito grande vocês precisam respeitar fé tchau tchau